Você quer dominar as campanhas de Performance Max dentro do Google Ads? Bem, vindo então ao curso de Pemex. Oi, eu sou o Daniel Galvão, fundador da Rai Digital, uma agência de performance e professor há mais de 12 anos em performance. Nesse curso, você aprenderá a configurar e otimizar suas campanhas de Pemex no Google Ads, utilizando a automação e inteligência artificial que a plataforma descolibiliza. Você também aumentará a visibilidade da sua marca e maximizará o seu ROI. Vou ensinar você a configurar, gerenciar e otimizar suas campanhas para alcançar os melhores resultados em várias plataformas do Google. No curso, você aprenderá sobre configuração do Google Ads, Pemex, automação e AI em campanhas, gerenciamento de grupos de recursos, indicadores do público-alvo, melhores práticas e recomendações, análise e relatórios detalhados. Esse curso é ideal para profissionais de marketing, gestores de e-commerce, empreendedores e agentes de publicidade e também consultores. Então inscreva-se agora e questione sua estratégia de marketing digital.